Muito bem galera, chegando ao final né Boca? Com certeza você acabou de conferir mais uma super matéria Com culeiragem na TV Olha que cabeçinha preta Tudo que eu saí pra mim Esse negócio é muito grande pra um buraco Então arruma dois que ele cabe Olha só galera Muito bem galera, chegando ao final do fuleiragem na TV O quadro, hoje foi você é o alvo E o na boca do Boca né Boca? Com certeza, foi a matéria por completo Gente, eu queria dizer o seguinte Sem sorriso, sem palhaçada agora Pessoal, olha só A gente fez essa matéria Pra todo mundo estar em casa Pra falar sobre a questão do preconceito Pessoal, acontece muito preconceito Você que tá em casa assistindo a gente Papai, mamãe, não tem preconceito Opção sexual é da pessoa Ninguém pode deduzir ninguém a nada Mas olha só, lembrando que O outro fazendo está parecendo uma bichona Fala Sua mulher vai estranhar Não, e a tua também Claro Olha só, eu me vesti a caráter né Pra fazer essa matéria Eu também me vesti a caráter também Só que foi você o alvo né Com certeza Eu continuei do meu jeito E eu continuo sendo Boca Não, o Boca se transformou hoje aqui o Boca Mas com certeza Olha galera Agora falando sério Essa foi uma matéria feita especial pra você Saber mais ou menos como funciona A gente fez essa matéria pra mostrar pra você Sobre a Parada Gay A Parada Gay Para Gay Pessoal Pessoal, eu já falei Pessoal, aquele partido Eu tô ganhando o merchandise deles Vai gente, vamos lá então Hoje o Na Boca do Boca E o Você é o Alvo comigo né Se juntou Juntou pra fazer essa parceria aqui Pra mostrar pra você Como é e o que é a Parada Gay né Com certeza Muita diversão, muita alegria né Agradecendo também ao nosso cameraman Isso, o Ed Carlos da Hora Que também tá arrebentando aí ele Que tá caráter É Com certeza Aproveitou do Gay hoje né E gente, lembrando Um beijo do Boca pra você que tá em casa E ó Fique com o papai do céu Tchau gente Um abraço do Nildo Rodrigues Fuleiragem na TV